Seja f de x igual a 5 menos 3x sobre x ao quadrado mais 3x. Queremos descobrir qual é a derivada de f de x. Agora percebemos logo que a função é uma expressão racional. Temos aqui um quociente de dois polinómios. Podemos ver isto como duas funções diferentes. Podemos considerar esta aqui em cima como u de x. E então temos aqui a mesma coisa. Temos no numerador u de x. E no denominador? Podemos ter o v de x. Portanto, o que queremos é a derivada de uma coisa que pode ser expressa deste modo. Como o quociente de duas funções diferentes. Então, podemos usar a regra da derivada para o quociente. Podemos aplicar a regra do quociente como vamos fazer. Mas, se te esqueceres dela, podes sempre partir da regra da derivada do produto. Isto porque é uma regra mais simples e mais fácil de saber. Mas agora, o que queremos é a derivada de uma função f de x. Vamos olhar para a função como um u de x sobre um v de x. Apenas para reorganizar e facilitar. A derivada de f de x vai ser a derivada da função no numerador. Então, vai ser u' de x vezes v de x menos a função do numerador. u de x vezes a derivada da função do denominador. v' de x. E estamos quase a terminar. Tudo isto sobre o denominador ao quadrado. A função v de x ao quadrado. Isto pode parecer um pouco confuso, mas podemos sempre pensar separadamente em cada uma destas coisas. Assim, qual é a derivada de u de x? E qual é a derivada de v de x? E, no fim, substituímos tudo nesta expressão que acabámos de escrever. Então, vamos fazer isso mesmo. Temos a derivada de u de x. u de x é igual a 5 menos 3x. A derivada de 5 é 0. A derivada de menos 3x. Isto vai ser apenas menos 3. A derivada de u de x é apenas menos 3. Se alguma destas coisas que estamos a fazer não te é familiar, aconselho-te a reveres as propriedades das derivadas e as suas regras. Vamos agora pensar na derivada de v de x. O que é que é o nosso v' de x? Bem, para a derivada de x ao quadrado, o que temos de fazer é colocar aqui o expoente, que será 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Isto é 2x. E, por fim, a derivada de 3x, que é apenas 3. Então, fica 2x mais 3. Agora, já sabemos tudo o que precisávamos para substituir aqui. A derivada de u, o nosso u' de x, bem, é apenas menos 3. v de x, sabemos que é x ao quadrado mais 3x. E depois, u de x, que é apenas 5 menos 3x. Sabemos que a derivada de v, v' de x, é 2x mais 3. Portanto, fica aqui 2x mais 3. E, finalmente, v de x, que sabemos que é x ao quadrado mais 3x. Então, isto é x ao quadrado mais 3x, tudo isto ao quadrado. O que temos aqui? Bem, isto parece estar a ficar um pouco complicado. Vai ser igual a menos, atenção a isto, temos menos 3x ao quadrado mais 3x. Atenção aos sinais. Então, fica apenas menos 3x ao quadrado menos 9x. E agora, vamos subtrair o produto destas duas expressões. Vamos ver o que é que isto vai dar. Bem, temos 5 vezes 2x, que é 10x, e 5 vezes 3, que é 15. Temos um sinal negativo. Temos menos 3x vezes 2x, que será menos 6x ao quadrado. E, por fim, menos 3x vezes 3, que dá menos 9x. Vamos simplificar isto um pouco. 10x menos 9x, bem, isto vai ser x. E estamos quase no nosso denominador. No nosso denominador, podemos escrever apenas isto na forma de x ao quadrado mais 3x. Tudo isto ao quadrado. Ou podemos expandi-lo. Eu vou deixá-lo como está. Se quisermos, podemos simplificar isto um pouco. Menos 3x ao quadrado menos 9x, menos x. Aqui fica menos 15 e menos menos 6x ao quadrado. Fica mais 6x ao quadrado. Tudo isto sobre x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Vamos ver se ainda simplificamos mais este numerador. Menos 3x ao quadrado mais 6x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. E agora temos menos 9x menos x. Bem, isto vai dar menos 10x. E, por fim, menos 15. E, com isto, terminamos. Tudo isto vai ser igual a 3x ao quadrado menos 10x menos 15 sobre x ao quadrado mais 3x e isto ao quadrado. E, com isto, terminamos. Obrigado.